Eu vou tocar uma música do último disco, o último, que eu vou fazer mais, né, o ano que vem, tô usando um disco mais, mais pop, mais pop rock mesmo, por isso que a gente já tá dando essa guinada, aliás, eu vou apresentar logo a banda, né, no contrabaixo, o Willy Verdaguer, que é histórico, filho do rock brasileiro, pessoa que tocou com secos e molhada, foi baixista dos secos e molhada, é o líder do Raíces de América, trabalhou também com o Caetano Veloso, ele que cantava Eu vou, por que não, por que não, ele era um dos aqueles agentes maravilhosos que estavam aqui, os beat boys, eles eram os beat boys, na bateria, tá aqui representando a Neo Bahia, que é a turma do Sotero Paulistanos, nós fomos uma, assim, uma, um enclave paulistano e corintiano, né, eu não sou corintiano, eu sou corintiano, mas esse é o Gabriel Frejá Martini, a gente chama ele de Frejá, e tem uns lutadores, Gabriel Frejá Martini, né, ele é produtor lá em Coacho do Sapo, ele que tá produzindo junto com o Pedro, fizeram esse disco aí que é o Atalho do Coração, que tá saindo, é um disco de bandas do rock lá, que sai aquela bacana na Folha, super bacana, sobre essa produção deles, e ele é um grande baterista, pianista também, toca música clássica, estudou muito, é super abrigado, nova geração, mas com pegada de vintage, assim, bom, representando a ala vintage também, tá o Sérgio Carmini, que é nosso, nosso grande beatmaker, fez música maravilhosa com o David, o Tutti Frutti, fez parte de várias bandas, assim, fundamentais do rock, é uma honra pra mim ter músicas assim no palco, porque são pessoas com uma história, com um todo aqui, e são paralelos também à minha carreira, uma pessoa que colaborou muito em muitas músicas, e o Luís Sérgio participou do Casola, das Taças de Veneno, do Coração Paulista, e várias que a gente vai tocar aqui, que ele participou, também na outra guitarra, o Alexandre Blanc, que tem trabalhado comigo, Santista também, é da A, da Água Peixa, esse aí é um Santista, tem trabalhado, trabalha com muitas bandas, e tem feito, fez vários discos comigo, inclusive essa música que nós vamos tocar, que é do disco Lotus, se chama Blue, não para sempre, uma música que tocou, assim, na Nova Brasil, pra surpresa de muita gente, a gente colocou, até hoje ainda toca, porque eu agradeço ao Nova Brasil, que deu força pra gente, aí, lançando essa música, então, espero que vocês gostem, Blue, não para sempre. Quando eu penso em ter você, feche os olhos e abre o céu azul Pé e a noite acendo a sua estrela Faróis do chão molhados de uma estrada Os sonhos que atravessam a doutada Feliz Amor não vai se perder Toda a vida da necessidade Depois, na noite da ilusão A distância Onde eu vou levar sua presença No fundo do olhar Com nitidade Amor não vai se perder Amor não vai se perder Na noite da ilusão Onde eu vou levar sua presença Onde eu vou levar sua presença Com certeza Onde eu vou levar sua presença 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 Onde eu vou levar sua presença